Boa tarde, os três policiais militares envolvidos na ocorrência que culminou com a morte de Ronaldo de Lima ontem pela manhã no Morro Santa Tereza foram afastados por policiamento do policiamento da capital. E a gente vai ao vivo com a repórter Simone Feltz, desde o BVD, com novas informações sobre o ambiental da situação na proteção dos moradores na localidade e do buraco quente e nas linhas de ônibus que servem o transporte dos trabalhadores na Zona Sul de Porto Alegre. Simone Feltz. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A gente está aqui no ponto final da linha do táxi de lotação Menino Deus. Dá para ver aqui ainda as marcas do local onde ontem houve o incêndio. Também aqui a gente pode acompanhar que o policiamento na região está bem reforçado e todo esse clima a gente acompanhou nesta manhã, mostrando como foi a movimentação e principalmente esse clima tenso que perdura aqui no Morro Santa Tereza e também na Vila Cruzeiro. As duas escolas municipais que cancelaram as aulas ontem na Vila Cruzeiro, a José Loureiro da Silva e a Martinha Aranha voltaram às atividades normais hoje. É que as linhas dos ônibus das empresas Trevo e VTC não circularam ontem na região da Cruzeiro e do Morro Santa Tereza, na Zona Sul, deixando muita gente nas paradas lotadas. Estou tentando ir para casa, já trabalhei e estou tentando ir embora. Vou desistir, depois vou ter que voltar para cá e aí o problema é se não tiver condição depois. A operação voltou hoje depois das sete e meia da manhã, mas os motoristas de quatro linhas recolheram os carros para a garagem cerca de duas horas depois. Os motoristas aguardavam aqui o próximo horário de saída do ônibus 195 UTV. Foi quando quatro mulheres teriam atravessado da vila até aqui e chegado até eles. Elas teriam informado que poderia haver represália após o enterro do jovem Ronaldo, o que aconteceu às 10 horas da manhã. Os motoristas decidiram por interromper o serviço. Como é que a gente vai sair, né? Sem ônibus. Tem que ir no mercado, tem que ir no centro, tem que fazer alguma coisa agora. Não tem ônibus, não tem lotação, não tem nada. A lotação passando até agora, vamos aí. A dona Marisa ainda conseguiu pegar uma das últimas viagens de lotação da linha Menino Deus, que transitava normalmente até às 10 horas da manhã. A brigada militar passou à noite na entrada da região conhecida como Buraco Quente, uma área de moradia de famílias pobres conhecida como ponto de tráfico de drogas. O monitoramento das entradas da vila continua. Ontem, os moradores reagiram depois que a brigada militar matou o jovem Ronaldo de Lima, de 18 anos. Ele teria atirado contra os PMs e fugido da abordagem policial. A brigada militar apresentou a arma somente horas depois. Revoltados, os moradores teriam cercado os brigadianos e depredaram veículos. A delegacia de homicídios ainda não recebeu nenhum relatório da perícia sobre o caso. Os peritos do IGP seguem as investigações e não têm prazo para a entrega do relatório. O incêndio do táxi lotação e de dois ônibus no Morro Santa Tereza no final da manhã de ontem ainda reflete no clima de tensão entre os moradores. Nesta manhã, as equipes de limpeza finalizaram a retirada dos destroços dos veículos. Bom, em instantes aí, a Simone Feltz volta ainda aqui nesta edição do Canal Aberto com novas informações a respeito de todos esses fatos que aconteceram ontem e hoje ainda estão repercutindo. A Operação Viagem Segura de Independência começa hoje. Detran, Brigada Militar, Polícia Civil e Rodoviária Federal esperam diminuir o número de acidentes nas estradas no feriadão de 7 de setembro. Nos últimos oito anos, a média de mortes no trânsito durante o período próximo ao 7 de setembro foi de 6,6% o dia, menor que nos fins de semana não prolongados. Aproximadamente dois terços ocorreram em rodovias. Os dados mostram que os acidentes fatais aconteceram principalmente nos dias intermediários e de retorno, quando os motoristas devem redobrar os cuidados. A Operação Viagem Segura termina meia-noite de segunda-feira. A sexta-feira amanheceu com pancadas de chuva na região metropolitana. Com o passar da manhã, as nuvens se dissiparam e o sol apareceu. Entretanto, a chuva à tarde não está descartada e a máxima não passa dos 22 graus em Porto Alegre. Em Guaíba, a chance de chover é menor, faz 20 graus. E no litoral, sol entre nuvens, não descartada chuva no fim da tarde. Faz mínima de 14 e máxima de 18 graus em Tramandaí. E no litoral, sol entre nuvens, não descartada chuva no fim da tarde. Os cuidados com o abandono não devem ser redobrados na terceira idade, mas nem sempre as famílias estão dispostas a cuidar dos idosos. E é o que a gente vai conferir agora na reportagem especial produzida pela TV Fevale. Abandonado. E é triste lembrar, né, Dona Ilse? Seu Oscar já teve uma família. Agora, o que restam são lembranças. Há muito tempo, ele não recebe a visita de nenhum familiar. E sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Não, não deixa eu ficar abandonado. Procurar a vida de outra forma. Porque eu abandono é a coisa mais triste que tem. Não é nada bom. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de Dona Ilse. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora pra vir, não é? Eles estão todos trabalhando e, sabe, eles têm que fazer as compras e tudo. E não dá tempo. Só em domingo ainda, um pouquinho. Mas também gosto de dormir em domingo. Em domingo, eles dormem mais tempo que de semana, não é? Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações em função da idade avançada, ele passa a ser visto como incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano. Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos. O que indica que até 2030, a população brasileira deixará de ser considerada em sua maioria jovem para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu e se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Para minimizar o abandono frequente nesta fase da vida, é que foi criado há mais de 10 anos o Estatuto do Idoso. Ele estabelece parâmetros, direitos e deveres para quem tem 60 anos ou mais, além de regulamentar o direito a atendimento preferencial e acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Mas na prática, não é bem assim. Somente neste lar vivem 44 idosos e mais de 40% deles não recebe a atenção dos familiares. Por todo o Brasil, o abandono se multiplica. Ao menos um em cada 13 idosos foi esquecido pela família. Para acolhê-los, existem as casas, asilares. Lares que abrigam tantas histórias. Muitos idosos encontram nesses lares o único abrigo. O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. E há um exemplo de trabalho voluntário que faz o bem em um mundo onde o esquecimento se esconde entre rugas e cabelos brancos. É difícil talvez para eles o abandono, mas a gente não sente eles como abandonados porque nós estamos aqui para fazer essa parte. Porque agora eles estão debilitados, e muitos deles, né? Então, o abandono da família é muito complicado porque a gente tenta conversar com eles, explicar, mas muitos ainda têm ciência do que acontece. Mas os que estão abandonados são principalmente os que não têm mais consciência, né? Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem uma vida toda, e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais te visitar. Então, eles sofrem muito. Existem aqueles que nunca foram esquecidos. A alegria de ter duas famílias se revela em Doniara. Embora viva no lar, o filho e os netos a visitam com frequência. Jamais. Nossa, minha mãe é a minha vida. Ela e os meus filhos são o meu ar para mim respirar. Eu tive um problema de saúde muito sério, e ela ia no hospital todo dia me ver durante um ano internado. Para te ter uma ideia. Ela nunca me abandonou. Como é que eu vou abandonar ela? Não tem. Desculpa. É isso. Nossa, eu não me amante mais. Muito, muito mesmo. Minha mãe é tudo para mim. Não tem como abandonar. Não tem. É o sol da minha vida. As duas coisas que eu mais amo. É o lar. Isso aqui, para mim, não tem dinheiro para pagar. E esse filho. E conheço. E o cor da minha vida. E o cor da minha vida. Na 38ª edição da Expo Inter, no início da manhã ocorreu o desfile dos campeões de raças e agora está sendo realizada a solenidade de abertura do evento. Quem traz mais detalhes é a repórter Lívia Guilhermano, que está lá no Parque das Exposições do Brasil. Boa tarde, Lívia. Olá, Marcelo. Boa tarde. Pois é, a abertura oficial da 38ª Expo Inter terminou há pouco. A cerimônia começou com a esbarrada, a tradicional apresentação dos cavalos da raça crioula. Depois foi a vez do desfile dos grandes campeões, que reuniu 120 exemplares de 61 espécies, entre bovinos, ovinos, equinos, enfim, vários animais. São os animais que levaram rosetas por serem os grandes vencedores aqui da Expo Inter. A cerimônia também reuniu diversas autoridades, entre líderes, lideranças do setor, além do governador José Ivo Sartori, do secretário da Agricultura Hernani Polo e da ministra da Agricultura Katia Abreu. Em discurso, a ministra destacou os esforços do governo federal para incentivar o desenvolvimento do agronegócio. Ela disse, por exemplo, que o governo federal financiou 60 mil máquinas agrícolas por ano nos últimos quatro anos. E também ressaltou que o governo federal aumentou em 20% o plano agrícola brasileiro. O governador José Ivo Sartori também fez um discurso. Ele falou sobre a Expo Inter, comentou os bons resultados aqui da feira, e também falou rapidamente sobre a crise econômica do Estado. Ele disse que é preciso arrumar a casa para, então, estimular o crescimento. Bom, e essa Expo Inter, essa cerimônia de abertura da Expo Inter também foi marcada por protestos dos servidores estaduais. Eles se reuniram com faixas de cartazes próximo ao palanque onde ficavam as autoridades, e, bom, e com apitos, com gritos de ordem, enfim, a manifestação foi acompanhada por perto por agentes da Brigada Militar. Às duas horas da tarde, o Movimento Unificado dos Servidores, que reúne diversas categorias, vai fazer uma assembleia para definir se a greve vai até o dia 11. Com a cobertura completa da cerimônia de abertura da 38ª Expo Inter, os telespectadores podem acompanhar no 2ª edição, às 7h30 da noite. E uma das novidades este ano aqui na Expo Inter é o mini laboratório do Laboratório Nacional Agropecuário. É uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho daqueles profissionais que atuam com a proteção e a segurança dos alimentos. Testes para fiscalizar a qualidade de alimentos, bebidas e produtos agropecuários em geral. É o que simula essa banca da Expo Inter. As análises fazem parte da rotina do Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul, que este ano, pela primeira vez, também está sendo apresentada aqui na Expo Inter, no estande do Ministério da Agricultura. A nossa ideia de trazer o mini Lanagro aqui para Expo Inter é aproximar a sociedade do nosso trabalho e mostrar para a criança, para o pai, para a mãe, para todo mundo que está frequentando aqui a feira, que nós fazemos parte do dia a dia delas, mais do que elas imaginam. O Lanagro possui o Laboratório Oficial de Análise de Sementes. Então, sementes, principalmente as de importação, são analisadas nesse laboratório. Então, o fiscal coleta a semente, manda para o laboratório e o laboratório vai fazer uma análise, por exemplo, do poder de germinação da semente, da pureza da semente. Vai ver se a semente não tem pragas, por exemplo, que são proibidas a sua entrada no país ou doenças que são proibidas. Esse equipamento detecta doenças animais, como a febre aftosa. Outros exames também avaliam a qualidade do leite. Através do laboratório é que foram descobertas as recentes fraudes no produto. Essas operações de leite compensado, que foram ocasionadas desde o ano retrasado, nós tivemos uma participação intensa com as análises físico-químicas para detecção de fraude na época do formol, peróxido de hidrogênio, ureia. Nós tivemos intensa participação e continuamos, atuamos, né, com bastante análises mensais, dando esse suporte para fiscalização no combate à fraude. Mas para muita gente que visita a feira, a fiscalização ainda é novidade. Você sabia que existia essa fiscalização? Não, não sabia. Fiquei bem impressionada, foi bastante informação. E encantada também, porque isso dá uma credibilidade para a gente na hora da compra. Em todo o Brasil, existem seis laboratórios do Ministério da Agricultura. A sede gaúcha analisou mais de 46 mil amostras de produtos agropecuários em 2014. Bom, e daqui a pouco, a uma hora da tarde, acontece, aqui na Expo Inter, o lançamento da 26ª abertura da colheita do arroz na casa do IRGA. E ao meu lado está a Janice Machado, que é chefe de gabinete do IRGA. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. E agora à tarde haverá esse lançamento oficial para a imprensa com o almoço. E estaremos aí divulgando, então, a 26ª abertura da colheita do arroz. Ela estará acontecendo no dia 18 a 20 de fevereiro de 2016 em Alegrete. E esse evento é o maior evento da área orisícola. E ele vai estar, nesse próximo ano, destacando os arrozais do Cone Sul. Então, haverão eventos e palestras com palestrantes do Uruguai, Argentina, Paraguai. E também, destaque para as vitrines tecnológicas. Destaque também para toda a área de estandes de divulgação de implementos agrícolas, entre outras coisas tradicionais que ocorrem nesse evento. Qual a expectativa para esta safra? A gente tem uma expectativa que talvez ocorra uma redução de em torno de 5% na área plantada. Mas esses números ainda não estão confirmados. Bom, houve aumento também no custo de produção, não é mesmo? Sim, em função de questão do dólar e outras partes da economia. Movimentos da economia, se criaram algumas dificuldades nesses custos. Mas o IRGA teve a felicidade, esse ano, de apresentar alguns seminários aqui na Expo Inter, onde a gente criou, mostrou algumas lavouras bem-sucedidas e algumas práticas de gestão que poderão ajudar os produtores orisícolas a enfrentar essas dificuldades. Ok, então, Janice Machado. Muito obrigada, chefe de gabinete do IRGA. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e a vitrine da alimentação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um sucesso de público aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Nutricionistas ensinam como fazer receitas simples com trigo, milho e soja. Conheça uma sobremesa, então, um pouco diferente. A sobremesa é sorvete. A sobremesa é sorvete. O recheio é de milho verde. Achou estranho? Pois esta artesã aprovou. Agora mesmo perguntei se é natural, disseram que é muito bom. A receita é simples e custa menos de 10 reais. Para fazer o sorvete são necessários uma lata de creme de leite sem soro, uma lata de leite condensado, 400 mililitros de leite, raspas de limão e, é claro, uma lata de milho verde sem líquido. Bata tudo no liquidificador por 12 minutos e leve ao congelador por 8 horas. A receita rende até 45 potinhos de 50 ml cada. O milho é um alimento altamente energético, rico em carboidrato, fibras. Então, no momento, assim, ele produz ansiedade, ele não tem glúten, que as pessoas estão, às vezes, cada vez com mais intolerâncias. Então, assim, é um alimento que a gente pode trazer e oferecer para o produtor que trabalha um dia inteiro, gasta energia. Então, ele precisa repor essa energia de uma forma saudável. O sorvete ainda pode vir acompanhado de calda de chocolate. O preparo da cobertura também é simples. Só é preciso de meia xícara de açúcar, três colheres de sopa de margarina, sete colheres de sopa de leite e duas colheres de sopa de cacau em pó. O resultado é de dar água na boca. Vou pedir que ela faça porque é muito gostoso e, apesar de ser um produto natural, muito bom. E entre os destaques desta tarde está a entrega dos prêmios. Destaque da Medicina Veterinária e Destaque da Zootecnia 2015. Bom, mais informações no segunda edição, às sete e meia da noite. Por enquanto é isso aqui da 38ª Expo Inter. Marcelo. Acerto, obrigado. Obrigado, Lívia. A gente vai agora com o comentário de gastronomia do Danilo Urso, que já está comigo aqui. Exatamente. E que vai continuar falando do Expo Inter, ele mesmo. Isso. Vamos continuar falando sobre a Expo Inter. Tá certo. Aproveitando que ainda teremos três dias, né, lá em Esteio. E a sugestão é visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar, onde é possível degustar algumas delícias gaúchas. O queijo colonial, por exemplo, além da forma tradicional e gostosa, ganhou uma cobertura de vinho excelente. As tradicionais chimias continuam soberanas, mas há uma novidade, a chimia com sabor de tomate. Esta guloseima, inédita entre os gaúchos, é uma receita portuguesa e feita com tomate, casca de laranja e casca de limão. Segundo o agricultor Vitório Zanella, de 61 anos, lá de Encantado, e que a está apresentando na Expo Inter, as vendas têm sido muito boas. Há também banana com chocolate, suco de açaí, suco de amora, sequilhos, frutas cristalizadas, pães, bolachas e muitas cucas. Todos esses produtos são oriundos de pequenas propriedades rurais de várias regiões do Rio Grande do Sul, onde se desenvolvem as indústrias familiares. Mas, além das pequenas delícias gaúchas, quem for ao parque de exposições encontrará mais de uma centena de locais onde se pode comer a boa carne do gado de origem europeia que é criado aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, a de melhor qualidade, sabor e maciez do que a carne do Brasil Central, onde predominam os animais de origem zebuína, carne mais fibrosa, mais magra e com pouco sabor. Mas uma coisa interessante, além dos restaurantes convencionais, existem as casas de cada raça. E nelas é que se encontram os melhores cortes de carne. São abertas ao público em geral e, em algumas, o visitante, se tiver sorte, poderá até ser convidado para degustar a carne sem pagar nada. Vá lá, a Expo Inter termina no domingo. Isso aí mesmo, o pessoal vai poder até domingo aproveitar todas essas gostosuras. Até domingo tem tudo lá. Está certo. O pavilhão da agricultura familiar e, claro, todos os restaurantes. O pavilhão da agricultura familiar, que é organizado pelo próprio Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Está certo. Com o apoio do Rio Grande do Sul, é claro. Tanil Lucha, editor do bloco Cordeiro e Vinho. Exatamente. Se quiser comer um bom cordeiro, procura no blog que tu encontra a receita. Está certo. Obrigado, Danilo. Obrigado pela gentileza. Tchau, tchau. O TVE Repórter deste domingo, às 10 da noite, vai mostrar a lida do campo e pequenas propriedades rurais, como famílias de pequenos agricultores trabalham e investem na produção. As reportagens foram produzidas pela TVE por emissoras parceiras do interior do Estado. O programa é reapresentado na quarta-feira, às 10 da noite. Porto Alegre vai ficando para trás e os avisos indicam que a área urbana vai dando lugar ao campo. O sítio do Tio Juca faz parte dos caminhos rurais. Toda a produção de hortaliças não utiliza produtos químicos. Produto químico não tem vida. Ele não tem vida. Isso que eu faço tem vida. Isso aí é... porque se tirar daqui e levar para um outro solo que não é igual ao meu, pode não ter efeito nenhum. Porque os bichinhos que tem lá, os micro-organismos, não são os mesmos. Você vai conhecer também a família Biondo, que mora em São Gotardo, no interior de Gastejo do Sul. A uva é cultivada pela família há três gerações. Tem o que tem, porque não temos mais condições de investir mais na propriedade, por fim, de falta de mão de obra. O sul promete ser rigoroso nesta sexta-feira na região norte. Em Caxias do Sul, fez nove graus esta manhã. Pela tarde, esquenta um pouco e pode garoar. Em Passo Fundo, não há chance de chuvas e o sol aparece pela tarde. Faz dezenove graus. E no noroeste, períodos intercalados de chuva e de sol. A máxima não ultrapassa os vinte graus em Cruz Alta. Veja daqui a pouco. Conheça as causas e o tratamento de uma doença que afeta 3 milhões de brasileiros, a epilepsia. Em instantes, médicos peritos do INSS entram em greve por tempo indeterminado. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, direita, chaqueada. A fronteira oeste deve ter nebulosidade moderada a alta nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, o sol aparece entre as nuvens, mas não deve chover. A máxima atinge os vinte e um graus à tarde. Em São Borja, as nuvens da tarde dão condições de tempo chuvoso. Faz vinte e dois graus. E mais longe da fronteira, tempo frio e com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima fica em sete e a máxima em vinte e um graus em Alegrete. Voltamos ao vivo com a repórter Simone Feultz sobre o ambiental aqui no Morro Santa Tereza. Simone. Marcelo, existia a previsão de inclusive uma manifestação hoje organizada pela própria Associação de Moradores da Vila Gaúcha. Mas nós conversamos com integrantes da associação que disseram que decidiram, no caso, suspender essa manifestação, que seria uma caminhada pacífica de protesto. Em compensação, o transporte coletivo continua parado. Os colegas, inclusive, da TVE e de outras emissoras que trabalham aqui no Morro Santa Tereza, que dependem do transporte coletivo, têm usado do artifício da carona, têm usado táxi ou até subido o morro a pé. Mas a gente atualiza essas informações direto do Centro Integrado de Comando da Capital, onde está o repórter Newton Schiller. Nós estamos aqui no Centro de Comando Integrado de Porto Alegre. É aqui que se faz o monitoramento de toda a cidade com mais de mil câmeras de vídeo espalhadas em pontos estratégicos. Uma delas está ali na primeira fileira, bem na frente, e que monitora o Morro Santa Tereza e que ontem foi alvo de conflito. Essa central funciona como apoio em ações de emergência nas áreas de segurança, defesa civil e trânsito. É importante destacar que, no meio da manhã, oito linhas de ônibus da Zona Sul tiveram serviço suspenso em função de novas ameaças de conflito no Morro Santa Tereza. São elas a 282 Cruzeiro, 282 Pereira Passos, 244 Santa Tereza, 244.1 Mariano de Matos, 195 TV, 177 Menino Deus, 149 Icaraí e 263 Orfanatrofe. Tá certo. Obrigado, Newton Schiller. Obrigado, Simone Feltz. Os médicos peritos do INSS entraram em greve, se somando aos funcionários do setor administrativo da instituição. Em nome do controle das contas públicas, o governo federal tem alegado dificuldades para aceitar as reivindicações dos servidores que lutam por concurso público e melhores condições de trabalho. No primeiro dia de greve dos médicos peritos da Previdência, apenas 30% da categoria compareceu ao trabalho para manter o atendimento à população. A paralisação atinge as nove gerências regionais do INSS no Estado. Afastado do trabalho por doença, o funcionário público Rafael Segovia teve sorte. Ele tinha a perícia marcada às oito da manhã e foi atendido. São dois médicos que estão trabalhando no momento. Foi tudo tranquilo, tudo perfeito. A advogada previdenciária, Rosana Martins, também tinha horário agendado para encaminhar um benefício de segurado, mas foi atendida na grade pelo segurança do prédio. Já tinha agendado para encaminhar esse requerimento do benefício da prestação continuada para uma pessoa extremamente carente. Vai ser pelo 135, porque se eu agendar pela internet, vai constar como se fosse um novo agendamento. No meio da manhã, os médicos peritos da Previdência realizaram uma assembleia para fazer alguns ajustes na mobilização na sede do sindicato da categoria. Eles somam menos de 300 no Estado, querem aumento de 27% nos salários e melhores condições de trabalho. A greve nacional é por tempo indeterminado. Os servidores da área administrativa do INSS estão parados há quase dois meses. A Associação Nacional entregou para a presidência do INSS, no dia 31 de agosto, o ofício e a ata da Assembleia, e recomendamos que fossem priorizadas aquelas pessoas que ainda não recebem benefício, aquelas que vão fazer a sua primeira perícia, aqueles que ainda não estão protegidos pelo guarda-chuva da Previdência. Os demais devem comparecer às agências no dia da sua marcação habitual para prorrogar o seu benefício, que com isso eles terão garantido o pagamento até a nova perícia. É uma decisão judicial a qual o INSS tem que se submeter. A campanha de vacinação contra a poliomielite, que foi prorrogada em quatro dias, termina hoje. Precisam ser imunizados meninos e meninas com idade entre seis meses e cinco anos incompletos. O Ministério da Saúde estabeleceu como meta proteger contra a paralisia infantil 12 milhões de crianças. A vacina não tem contraindicação. Os postos de saúde possuem grandes estoques. O último caso de poliomielite foi registrado em 1990, mas as campanhas de imunização devem ser mantidas para que a doença permaneça erradicada. Cerca de três milhões de brasileiros sofrem de epilepsia. A síndrome é conhecida por suas crises, que podem durar segundos ou minutos, mas é cercada de preconceitos. E o que é exatamente essa síndrome? Causas, tratamentos, essas e outras questões, a gente vai saber agora com o neurologista José Augusto Bragatti, especialista em epilepsia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcelo. O que é exatamente epilepsia? Epilepsia é uma das doenças neurológicas mais prevalentes. Ela afeta em torno de 1% da população, e então tu vai acabar te dar esse dado de 3 milhões de brasileiros sofrendo dessa doença, dessa síndrome. E ela é uma doença que afeta todas as idades. Não há nenhuma preferência nem por sexo, nem por idade. E é causada por uma série de situações. Tudo o que ocorrer no cérebro, no sentido de desarranjar os circuitos neuronais, favorecendo uma hiperecitabilidade dos neurônios, pode causar uma epilepsia. Por exemplo, numa criança recém-nascida que teve problemas de parto, uma anóxia cerebral, isso é um insulto que pode, num futuro, gerar crises epiléticas recorrentes. Ah, sim. Coisas ligadas à genética. Então, famílias que têm uma predisposição a apresentar crise, isso pode passar de geração para geração. Malformações no cérebro também podem gerar. Lesões adquiridas ao longo da vida, principalmente em adultos, um traumatismo craniano grave, tumores cerebrais, AVCs, todas essas são possibilidades de gerar crises epiléticas no futuro. E como é que é feito o diagnóstico? Basicamente pela clínica, pela história. Então, é comum a todas as situações a recorrência de crises. Então, o paciente teve vários episódios em que perdeu a consciência ou que teve determinados sintomas neurológicos súbitos. E isso, então, nos remete para uma investigação com exames complementares. Basicamente, o eletroencefalograma e um exame de imagem, que preferencialmente é a ressonância magnética nuclear. Bom, sintomas, além das convulsões, existem outros sintomas? Sim, a epilepsia não se limita apenas à ocorrência de crises epiléticas. É uma doença que tem afecções também na área cognitiva, também na área social e na área psiquiátrica. Então, é muito comum um paciente que sofre de epilepsia também ter diagnósticos psiquiátricos associados, como ansiedade e depressão. Tratamento? Qual é o tratamento mais adequado? Em geral, se utilizam, então, medicações anticonvulsivantes e existem no mercado em torno de 20 opções hoje em dia. Em torno de 70% dos pacientes respondem bem a esses medicamentos. Ficam livres de crise com o uso continuado da medicação e regular. São medicações que têm que ser usadas algumas duas vezes, outras três vezes ao dia. Mas, com esse uso regular, se consegue um controle de crise em até 70% das oportunidades. Sim, algumas vezes as pessoas podem... Há um preconceito, às vezes, com essa doença, com esse problema. Muitas vezes, as pessoas podem até ser demitidas dos seus empregos, por exemplo. A pessoa consegue ter uma vida normal com o tratamento? Ela consegue ter uma vida razoavelmente normal? Se sabe que a epilepsia, na sua grande maioria das situações, é compatível com uma vida social, conjugal e profissional absolutamente normal. Desde que se controle as crises e que se dê um apoio para todas essas áreas que possam ficar afetadas pela recorrência de crises. Mas, realmente, tocar-se num ponto que é fundamental nessa doença, que é o estigma que ela causa. A começar pelo nome. Acredito que, por ter essa raiz, assim, numa palavra grega difícil de pronunciar, e que, se a gente for analisar o significado dela, que é ser tomado, ser possuído por alguma coisa, e isso nos remete a antigas crenças de que era uma doença associada a possessões demoníacas e tudo o mais, gera uma série de atitudes das pessoas com relação a ela que são apenas prejudiciais, não ajudam em nada. Quando uma pessoa ocorre, tem um ataque de psia, por exemplo, existem formas de, por exemplo, ajudar, de socorrê-la? De que forma uma pessoa pode, talvez... Claro, antes de chamar um médico, antes de chamar uma emergência, mas, no momento, assim, existe alguma forma de dar uma ajuda? Sim, eu acho que toda pessoa tem que estar habilitada a dar um atendimento a alguém que esteja tendo uma crise epilética na rua. É óbvio que é uma situação em que ninguém está esperando e nem está totalmente preparado para isso, mas é bom essa intervenção que eu faço hoje aqui, no sentido de esclarecer que o principal numa situação dessas é manter a calma e ajudar a pessoa que está tendo a crise a não se machucar, ou seja, segurar a cabeça dela, virar um pouquinho para o lado, eventualmente, para que, se ela tiver alguma secreção, que não retorne para o pulmão. E não fazer nenhuma atitude mais intempestiva. Tem pessoas que acreditam que colocar um garfo na boca ou mesmo tentar segurar a língua com a mão possa ajudar. Pelo contrário, isso não se deve fazer, porque, em primeiro lugar, não há esse perigo da pessoa engolir a língua, como muitas vezes se pensa. E, em segundo lugar, os movimentos de mastigação são tão fortes da pessoa tendo uma crise que vão ou quebrar os dentes com a presença de um objeto ou machucar a mão da pessoa. Então, manter a calma, as crises em geral são autolimitadas, a maioria delas dura um a dois minutos. E, nesse meio tempo, nós temos que proteger o paciente de que ele se debata contra alguma extremidade mais dura ou mesmo afiada que possa lesioná-lo mais ainda. E, obviamente, chamar o resgate para que eles, então, dê o tratamento mais adequado. Com certeza. Conversamos com o neurologista José Augusto Bragatti, especialista em epilepsia. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no canal aberto. Eu que agradeço. Foi um prazer. Bratádia. Obrigado. A chuva na região central, será fraca em pouca quantidade nesta sexta-feira. No Vale do Rio Pardo, o dia amanheceu com sol, mas as nuvens aumentam à tarde. A temperatura chega a 20 graus em Santa Cruz do Sul. E em Santa Maria, tempo seco, mas com presença de nuvens. Faz 19 graus. E no Sul, nebulosidade moderada e chance de chuva à tarde. Faz mínima de 12 e máxima de 19 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir as informações dos Jogos dos times gaúchos no Campeonato Brasileiro Série C. E também começa a 22ª edição do Porto Alegre em Sena com atrações nacionais e internacionais. O frio será menos intenso nesta sexta-feira no sul do estado. Em Bagé, não há riscos de chuva, mas os termômetros não passam dos 17 graus. Mesma situação em Pelotas, onde a nebulosidade encobre o céu no fim da tarde. faz 18 graus. Chuva mesmo, apenas no litoral, e em pouca quantidade. Os termômetros variam entre 10 e 16 graus em Rio Grande. Como a agenda já adiantou aí, o nosso assunto é esporte. Esporte. Farid Geramano Filho, boa tarde, Farid. Boa tarde, Sr. Marcelo. Hoje você vai falar de um projeto que traz aulas de Karatê no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Muito legal, muito bacana, sensacional. Mas antes, Marcelo, nós vamos falar dos jogos dos times gaúchos na Série C. Partidas decisivas, faltando apenas quatro rodadas para a final da fase de classificação. E você sabe que Série C, com exclusividade, só na TVE. Acompanhe. O Brasil de Pelotas vai jogar contra a Tombense. A partida do Chavante vai ser no domingo, às 11 da manhã, no Estádio Beira-Rio. Isso mesmo, no Estádio Beira-Rio. O Brasil perdeu o mando de campo e vai jogar aqui em Porto Alegre. Um bom programa para o domingo pela manhã, no Beira-Rio, assistir a equipe do Brasil. O Brasil, que tem 24 pontos, está na terceira colocação e precisa de um bom resultado para se manter no G4. O Caxias joga no domingo, às 4 da tarde, em Juiz de Fora contra o Tupi. O time Grenat precisa de vitória para ainda tentar a fuga do rebaixamento. Situação complicadíssima do Caxias. O Juventude joga na segunda-feira, às 8h30 da noite, contra a Portuguesa, no Estádio Canindé e São Paulo. O Ju tem 22 pontos e está na quarta colocação. É, está pegando fogo, mas no bom sentido, né? Não é nem bom falar em pegar fogo, mas a Série C está esquentando mesmo. No canal aberto, recebemos o professor de Karatê, Charles Milcharek, que desenvolve um importante projeto na Restinga. Milcharek é origem? Polonesa. Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu poder divulgar e falar da comunidade da Restinga, né? Que é um lugar onde eu trabalho já há 12 anos. 12 anos. E amo tanto estar lá. Olha a nossa gurizadinha. Que bacana. Me fale e fale aos milhares de telespectadores da nossa TV, do canal aberto. Como é que consiste esse projeto, que já dura 12 anos? Ele começou em 14 de agosto de 2013, 2003, na Restinga. Era um projeto da Federação Gaúcha de Karatê, idealizada pelo presidente Celso Piazeski, que é o meu sensei, o meu professor, que ele tinha uma parceria com o governo do Estado, a Funderex, né? E eu recebia uma ajuda de custo pra poder ir lá dar aula pra gurizada, né? E aí nós tínhamos, na época, em 2013, quando a gente abriu o projeto, tínhamos 470 crianças. Mas na época só eu dava aula e tinha poucos horários, né? Pra eu poder ir. Passou-se algum tempo, o projeto acabou se extinguindo, como algumas iniciativas, né? E a ONG gostou muito do meu trabalho, o CPIJ, né? E na época era presidida pelo padre Reinaldo Bregalda, e é onde ele me fez uma proposta de entrar como educador social. Me ser contratado na ONG pra eu poder continuar com o Karatê. Com o projeto. Com o projeto. E de lá pra cá, não saí mais de lá. 13 anos. 12. 12. 12 anos. Ano que vem completa 13 anos, obviamente. Como é que funciona a estrutura do projeto? Como é que é a estrutura lá na Restinga que vocês têm à disposição, que o professor tem lá pra prática do esporte, que é tão belo que é o Karatê? No caso, lá na ONG, eles me deram uma sala, né? E com o tempo foram conseguindo alguns recursos, montaram, desde 2012 pra cá, a gente tem agora tatames, que antigamente não tinha, né? E a nossa estrutura, ela é básica, né? A gente faz assim, na medida do possível, o que dá pra trabalhar bem com as crianças. Até a questão, por exemplo, do kimono. No início do projeto, nós tínhamos uma... A federação tinha uma parceria com o Banrisul também. É onde davam os kimonos pras crianças. Isso também acabou. Então, hoje eu recebo muita doação de praticantes de artes marciais que me dão os kimonos e eu deixo pra emprestar pra eles no dia das competições, né? Algumas famílias até conseguem adquirir os kimonos, né? Mas é mais ou menos assim que funciona o projeto. E lá eu trabalho nos três turnos com as crianças também. Três turnos? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Qual é a importância do Karatê na formação de uma criança, na formação de um cidadão? A própria palavra Karatê, ela já traz um link de caráter, né? É. Então, até o próprio fundador do estilo Shotokan, o Mestre Funakoshi, ele falava que o objetivo fundamental do Karatê não é a vitória nem a derrota, e sim a aperfeiçoamento do caráter do praticante. Muito bom. Então, tu aprende Karatê pra... A luta em si é um atrativo pra que as pessoas venham e aprendam valores, né? Então, esses valores vão ser transmitidos através da arte marcial. Tanto que a palavra Karatê quer dizer mão vazia, mas é o vazio de se esvaziar das coisas ruins e poder... Puxar as coisas boas. Puxar as coisas boas. Muito bom. Professor Charles Milcharek, que desenvolve esse belíssimo projeto lá na Tinga, conta com a gente aqui no canal aberto, no TVA Esportes, aliás, amanhã, TVA Esportes, às 11h30, eu e a Fernanda Bastos, às 11h30, estamos esperando vocês aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Fim de semana chegando e a gente traz para vocês algumas atrações para assistir em Porto Alenco. Melhor, nós não. A gente vai deixar esse trabalho para a jornalista Fernanda Bastos, lá, direto do estúdio da FM Cultura, que hoje está substituindo a Nara Sarmento no comentário da sexta-feira. Fernanda, que amanhã vai estar no TVA Esportes a partir das 11h30, mas hoje está aqui para trazer o comentário. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Eu vou dar três dicas, quatro precisamente, mas fiquem atentos então que vai ser rapidinho. Amanhã, a partir da 1h da tarde, o pátio da Usina do Gasômetro recebe o festival Usina a Todo Gás, que é um festival de bandas independentes, de rock, e que se apresentam com entrada franca. Então, uma hora ali, chegando no pátio da Usina do Gasômetro, já dá para conferir esses shows e sem pagar nada. Seis bandas vão se apresentar. Segunda dica, Marcelo, aí, um pouquinho mais tarde, às 5h da tarde, dá para passar em um evento e depois ir ao outro, quem garante um bom som é o regional feminino Choro das Meninas. As gurias estiveram aqui na rádio e elas interpretam muitos clássicos do choro, pixinguinha, e elas vão estar, então, a partir das 5h da tarde ali no Café do Margues, na Praça da Alfândega. O ingresso é 10 reais, também super em conta, essa dica, né? E a terceira agora, o que vocês acham de curtir música de concerto no bairro mais boêmio de Porto Alegre, Cidade Baixa? Pois é, essa é a proposta do Desconcerto, um projeto aí criado por 4 músicos que vão executar aí peças de Beethoven, de Mozart, ali na Cidade Baixa, no bar Parangolé, na Lima e Silva, 240. Eles vão estar ali a partir das 6h30 da tarde. E olha só que interessante, não vai ser cobrado o ingresso. Vai ser uma contribuição espontânea a partir de 5 reais até 20. Então, também, uma grande oportunidade de conferir, né? Músicas autorais e aqui, de Porto Alegre, para o pessoal participar, tem atividade ao ar livre no Margues, que já dá para dar uma passada também ali no museu. E também, na Cidade Baixa, dá para curtir, né? Aquele tom da boemia ali. E não dá para esquecer, né? Eu prometi 4 dicas, e aí vai a quarta, que não dá para deixar de acompanhar a programação de final de semana aqui da 107.7. Então, são as 4 dicas que eu deixo aí para o pessoal nesse final de semana. Lembrando que a gente tem a faixa, né? Ao vivo, a partir das 6h da tarde, o Avenida Mundi aqui na 107.7, o programa do Bola 7, que ele apresenta aí músicas de todo mundo. A partir daí, tem muito rock também na FM Cultura, além da música brasileira, que vocês estão acostumados a acompanhar aqui sempre na 107.7. Então, por hoje é isso, Marcelo, e eu retomo aí contigo. Acerto, Fernanda, obrigado. Obrigado pelas dicas, o pessoal poder aproveitar o final de semana aí, também ouvir a 107.7, a FM Cultura, sempre com muito MPB, Bola 7, Avenida Mundi. Obrigado, Fernanda, tchau, tchau. Começou ontem o Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre, em Sena. O evento chega à 22ª edição, trazendo atrações nacionais e internacionais da música, do teatro e da dança. O festival tem uma intensa programação até o dia 21 de setembro. As fontes inspiradoras da arte são muitas, mas o destino das criações tem um sentido, o público. E o pessoal estava animado para mais uma edição do Porto Alegre em Sena. Eu procuro não perder nenhum Porto Alegre em Sena, sempre vem shows maravilhosos e de outros lugares, é uma oportunidade única, por um preço acessível, vale a pena. Pena que muita gente não consegue aproveitar todos que a gente gostaria. Mas é muito bom Porto Alegre em Sena. Mais uma vez, os palcos da capital são ocupados por diferentes talentos e expressões artísticas. A estreia do festival ocorreu no Teatro São Pedro e a fila era grande para ver a cantora, compositora e coreógrafa americana Meredith Monta. O evento está recheado de atrações de outros países como França, Argentina e Uruguai. Há 22 anos o Encena traz a cidade alguns dos maiores grupos, dos maiores diretores, espetáculos que correm às grandes capitais do mundo. Então, esse serviço é extremamente importante no sentido de fortalecer plateias, formar novas plateias e conectar a cidade com o melhor das artes cênicas. Nos 19 dias do Porto Alegre em Sena, vão estar no palco mais de 30 peças de teatro, como Frida e Diego, Crum e Galileu Galilei. Alguns espetáculos são descentralizados, apresentados em bairros periféricos. Desde a primeira edição, o Encena não quer atingir apenas o público que já tem esse costume de ir ao teatro, e sim as populações mais carentes, aquelas que estão longe demais do centro da cidade onde normalmente os teatros estão situados. Para ver a programação completa e obter informações sobre a compra de ingressos, acesse o site www.portoalegreensena.com Nós voltamos na terça-feira, depois do feriado, quando vamos falar de cuidados com a higiene bucal na terceira idade e no quadro nutrição, a obesidade infantil. Uma boa tarde para você, um bom final de semana. que invade a solidão da noite assim desperta com teu filho aquece esse teu filho do feriado. Então por que você me abandonou? Eu nunca te abandonei, Frida. Eu continuei seguindo teus passos, sabendo que tu te passava contigo, as tuas torres, as tuas operações, tua vida desregrada. Para mim, Frida, você continua sendo a linha de risuoso. A linha de risuoso.